Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da DreamHost para a hospedagem da Nameship. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra fazer a troca das DNS pela DreamHost é bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar o painel do cliente da DreamHost. Então, eu já estou aqui na página da DreamHost.com E primeira coisa, vamos acessar o painel, então vamos vir aqui em cima no botão Login e clicar pra acessar. E já dentro do painel da DreamHost, vamos vir aqui na opção Domains e vamos clicar no botão Manage Domains no menu lateral esquerdo. Então, já na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem registrado na DreamHost. No meu caso tem apenas um que eu vou usar de exemplo. E pra alterar as DNS dele, vamos clicar aqui no botão DNS. Já na página de DNS, então ele vai estar mostrando as DNS que você tem atualmente. Então, as minhas estão a padrões, que são as do DreamHost. E pra estar alterando, eu vou vir aqui embaixo na opção Name Servers e vou clicar nesse botão Change. Então, eu vou clicar nele pra alterar. E agora ele vai dar duas opções. O primeiro é utilizar os Name Servers da DreamHost, recomendado. E o segundo é utilizar as minhas próprias DNS. No caso, DNS de outro provedor. Então, eu vou selecionar essa segunda opção. E com isso ele vai habilitar pra gente poder estar editando os campos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é estar apagando essas três DNS pra gente estar inserindo as novas DNS. Então, agora nós vamos estar inserindo os apontamentos da NameShip, que são dns1.nameshiphosting.com e dns2.nameshiphosting.com. E esses apontamentos já estão aí na descrição. E você pode ver que aqui são dois apontamentos, porém na DreamHost tem ao todo três campos. Então, o que a gente vai fazer é simplesmente vir no terceiro campo, vir no lado direito e clicar na lixeirinha pra excluir. Feito isso, agora vamos inserir o primeiro apontamento. Então, vamos selecionar o dns1, dar um ctrl-c pra copiar. Vim na DreamHost, no primeiro campo, enter NameServer. E vamos dar um ctrl-v pra colar. Após ter inserido o primeiro apontamento, vamos repetir isso com o segundo apontamento. Vamos vir no dns2, dar um ctrl-c pra copiar. Vim na DreamHost, no segundo campo de enter NameServer. E vamos dar um ctrl-v pra colar. Então, após ter inserido os dois apontamentos, basta você clicar no botão save. Então, prontinho, agora os apontamentos já foram salvos. E o seu domínio já está apontando corretamente da DreamHost para a sua hospedagem na NameShip. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação, que leva de 4 a 24 horas. E depois desse prazo, você já pode estar acessando o seu domínio, que ele vai estar abrindo o seu site com as novas dns. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.